Bom, vê só, boa tarde. Olha só, desde manhã essa agonia, você tem que subir essa ladeira, aí arrudear por trás da prefeitura, pra poder voltar pra cá, por conta que é ali interditado. Agora o que é que tem aqui? Nada. O que é que se tem aqui montado? Nada, né? Desde manhã tá uma estrutura ali, olha, pra montar aqui não é montado, mas tá interditado desde manhã e o pessoal fazendo papel de idiota, de trouxa, aqui na cidade. Aí agora pra gente subir, a gente tem que arrudear, vê só, fazer um percurso aqui bem rápido. A gente vai ter que arrudear aqui, vê que loucura tá o trânsito. Agora é tudo falta de organização. Vê só aqui, ó. Vê só, a palhaçada. Aí, em vez de eu entrar aqui, pra quem vem subindo lá da ponte, em vez de entrar aqui, olha, na rua da prefeitura pra poder ir pro centro, não se pode entrar porque não tem nada. Vê só, tudo fechado. Não tem nada montado aqui na rua, mas tá interditado. Aí você sobe, você sobe, aí vai ter que arrudear isso tudinho aqui ao lado do shopping, né? Vai ter que arrudear isso aqui tudinho, vê a turma de gente. Porque você não se pode entrar ali na rua da frente, na rua da prefeitura. Isso é um absurdo, rapaz. Que falta de organização. Eles fazem um planejamento, mas esse planejamento dele é sem noção. É só pra poder piorar mais ainda a situação do trânsito, de tudo aqui na cidade. É triste, é triste. É triste. Obrigado.